Olá, tempoios! Tudo bem? Hoje a brincadeira é a seguinte. Nós já brincamos com as mãos, agora vamos brincar com os pés. Isso aí! Mais uma estimulação da coordenação motora fina. Vocês vão ter que pegar as bolinhas com os pés, não podem usar as mãos. E vamos ter que colocar dentro do balde. Vamos lá ver se vocês conseguem? Uma, duas, três, quatro, cinco. Viu? Difícil, né? Divirtam-se! Se não tiver bolinhas coloridas, vocês podem brincar com alguns objetos, alguns brinquedos que você tem na casa de vocês, tá bom? Beijo! Tchau! Divirtam-se! Tchau! Obrigado.